Salve, salve, salve! Aqui é Rafael Raio mostrando o Rio São Francisco. E aqui, chique, chique, tá aquele solzinho, né? Aquele sol quente. Mandar um abraço a vocês em Galpó, que acompanha minhas publicações. Um abração ao pessoal de Galpó, Goiás, o pessoal de Minas Gerais. Alô, Renato Norasco, em Minas Gerais, Morada Nova, acompanha nossas publicações. Alô, Rose, Gongel, alô, Du, aquele abraço, aquele salve para vocês. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Estamos aqui na Ipoeira mostrando o Rio São Francisco e as canoas ali passando, né? Pessoal, o pessoal indo para a zona rural e ali a Estrela Dalva passando aí, né? A canoa Estrela Dalva, né? Um abraço para vocês que acompanham as nossas publicações em todo o território brasileiro, né, pessoal? Desde já, agradeço a todos vocês. Alô, Rogério Senna, aquele abraço. Alô, Kelly Senna. Estamos aqui mostrando o Rio São Francisco, meu patrão. Solta a mão na cerveja, né? Alô, Anderson Souza. Alô, Edelidio, Lívia e Yasmin, em Itu, São Paulo. Muita gente de Itu aí, não é, pessoal? Curtindo as minhas publicações. É, mandar um alô também para Marinalda Souza aí, conhecida como Maria Souza. Pessoal de Itacoacetuba, pessoal de Itacoacetuba, alô Valdo de Água Linda de Goiás, né? Água de São Pedro, rapaz, água de São Pedro, né? Dozivanho de Daniela, em Água Linda de Goiás. Também mandar um alô para Domingo Alves, Ramon Oliveira, pessoal de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Antônio Galdino, aquele abraço. Alô, Danilo do Gás Miranda, Luciana, alô, Luciana, aquele abraço. Tudo de bom para vocês. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês, né? Falar uma coisa para vocês, é... A gente faz a gravação. A gente faz a gravação e vocês têm 24 horas para pedir o vídeo. 24 horas em ponto. Se durante um dia você não pedir o vídeo que eu gravei em festa, que eu gravei na zona rural, que eu gravei em algum local, não vai ver mais esse vídeo, porque eu deleto. É apenas 24 horas. É pelo menos 24 horas. Se vocês não pedirem seu vídeo, vocês não vão mais encontrar, porque é 24 horas. 24 horas eu tenho que deletar, porque eu faço as publicações de chique-chique. E tenho que deletar, pessoal, porque é várias publicações. Eu tenho que publicar os outros vídeos, entendeu? Não vou ficar só publicando o vídeo de vocês. Só vou publicando um vídeo só e ficar no meu celular uma vez só. Porque fica aquele armazenamento, o celular fica escuro. Depois a gente tem que deletar, porque a gente tem outras publicações para fazer. Então, aqui é Rafael Raio Truvão. Desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Mandar um abraço para nosso amigo Paulinho, da Casa Comercial Cunha. A todos vocês aí que estão ligados nas minhas publicações. Mandar um alô para todos vocês em geral. A todos vocês que curtem e ouvem as minhas publicações. Então, é assim, como eu estou dizendo. Vocês têm 24 horas para pedir esses vídeos das festas, vídeos dos povoados, onde eu gravo. Se você ver a filmagem, aí não deixa para a última hora. Se você deixar para a última hora, passar dois dias, porque vocês já não vão ver mais essas publicações. Ali está a nova Mayane, a nova Mayane ali na água. Ali passando os barquinhos rabeta. É muito interessante. Estamos aqui no sertão nordestino desde já. Agradeço a todos vocês que curtiu as minhas publicações. Rafael Raio. Agradeço a todos vocês.